...esta Academia de Música da Pebrada, iremos começar o conceito da Academia Cural de Edson de Leiria, que será dirigido pelo mestre Jorge Nascido. Aplausos 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 Amém. 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 a matriz da paróquia Nosso Senhor da Piedade este concerto comemorativo dos 51 anos do Corus Aures uma noite muito agradável para escutar música Obrigado por nos estarem a acompanhar este direto podem partilhar e fazer com que esta música chegue a muita gente hoje será um concerto que contempla a presença de Corus Aures Coro da Banda de Alcobaça Coro da Academia Coral Meso de Laria da Banda de Alcobaça sora de Alcobaça Obrigado. 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 Esta férmula, chamada In Primeirance, é de uma compositora chamada Erick Taylor, que eu estudia há muito tempo e fiquei completamente feliz, espero que tenha gostado também, adorando isto. Em seguida, vamos cantar uma peça talvez um pouco mais conhecida, chamada da Silvia Lavaire, do compositor Erick Taylor. Conta a história, um pouco triste, de uma foca, uma foca mãe e uma foca filha, que vão na sua jornada, na sua migração habitual das focas, e de repente, de parte, essa migração tem um fim um pouco menos simpático e feliz do que aquele que o filho conta da chave. É que essa migração é para os humanos sombrarem a manganza da foca. Mas a canção de embalar que foi escrita nesta altura, isto tinha dado um filme, entretanto, das coisas estruturadas, esta canção de embalar também foca para a filha. Ficou tão eternizada neste compositor, que se esquece o experimento, se calhar já considera alguns, e nós gostamos muito de ser decantado. É mesmo muito especial, para encostar na Silvia Lavaire, ok? Tchau. 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 Obrigada. Amém. 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 Obrigado. Diz-se que quem canta seus maus espanta e seus maus aumenta. E, portanto, temos todas as razões para exorcizar os nossos maus e para animar as nossas almas e para aumentar os nossos pares. E a música, e a música sacra, religiosa ou social, ajuda-nos isso. Se a gente tiver a alma cheia, naturalmente que a vida recorre melhor. E acho que os três cobros ajudaram-nos a sair daqui desta igreja hoje com a alma cheia. De modo que Deus parabéns a todos os cobros e, em particular, ao Coro Aniversário. Boa noite a todos. E não podia deixar de dar-vos parabéns a alguns aos Aures. E ele vai voltar a voltar 51 anos e ir para o Coro Aniversário. E deixar de dar um tratamento valente para mais. Para todos, para todos que contribuíram. Obrigada a todos os turistas que fizeram parte ao longo destes 54 anos. A todos os maestros e a minha estrina. Tenho a certeza que o companheiro será de morrer no nosso mundo. Obrigada. Muitos parabéns. E, mais uma vez, obrigado a todos que quiseram partilhar e estar com a luz neste Concento. Muito boa noite, obrigada. E passar um abraço para o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é Isabel Costa. Muito obrigado a todos. Permita-me um bom momento especial. A sua parte de hoje levaram a nossa filha de Ião e agradecer esta disponibilidade. Podemos estar aqui. Obviamente, a doutor Flávio Marques, a doutora André, a representação da Direção da Casa de Casa de Média Geral de Brano, aos grupos visitantes, a ideia ideal do passe. Eu já fui um bocadinho, um bocadinho ansiosa, mas foi só para entregar a coisa. Depois, de muitos parabéns, foi mais um aniversário. O risco de impedir, mas isso também é um bocadinho já da idade, a ideia de aniversário, de 51 anos, já é uma idade muito quinta, eu acho que é sempre muito importante. E é importante quando fazemos um aniversário, ou nas diárias, aqueles que fundaram este grupo, os que tiveram a gênese do coração, portanto é sempre, tanto como nós não fazemos anos, enquanto estamos tendo mais idade, mais ou menos pensamos nisso, fazemos sempre o nosso dia aniversário, um bocadinho mais, no nosso caso, aos nossos pais, penso que aqui no grupo, a todos aqueles que tiveram agências, depois também, uma palavra para aqueles que estão desde o início, porque ainda não foram aqui recordados, mas há aqui clientes que, mesmo tanto que aqui há 51 anos, continuam aqui, neste afiliado, digamos assim, cheio de força a continuar a cantar, portanto para eles, todos os grupos, para nós, porque só o mesmo, os 70 que podemos ir, posso chamá-los, o Dr. José Fiena, a resposta, o Dr. José Fiena. O que foi a dizer, principalmente para os nossos facilitantes, que são bem-nos de ovos, mas, efetivamente, o sucesso, o nosso sucesso vai ser o mesmo, esta diversidade de dados, portanto nós olhamos para os vários grupos e temos um grande mais velhas e com os mais jovens e que se equiparmos para os grupos continuam em termos de conhecimentos, portanto, procurá-los a Deus 100, já nós estamos comigo, ao momento, Deus 100 e para os outros os 50, estamos todos os motivos, tá bom? Muito obrigada, então, e espero a ajuda. Então, antes de terminar a visita das, vai, neste evento, ou vai embora aqui todos, que temos três frutos no final, apenas para algumas, algumas referências daquilo que são eventos da Academia que é musica, mas a Bidio Reino, que é uma quadra que se ensina, que é uma quadra natural que sim, é que no território, portanto, que temos que, fora do outro território, agora, posso divulgar, o nosso Coral Infantil desde o Rio de Janeiro vai em dia 16 de... 3, desculpa, 3, acho que começa a ser publicado, 3 de dezembro, às 16 horas, no mercado de santanhas, que estão naturalmente coordenando as caixas em presentes. No âmbito da música para o Rio de Janeiro, alguns dos nossos clubes vão ter iniciativas de Natal, a primeira das quais, aqui no dia 17, às 18 horas, com o Corso Árabeis, a classe de iniciação do Coral e o Coral Infantil. No dia 19, a nossa sede, teremos uma situação um pouco criativa, que é... ricos afro-alentinos no contexto da dança de Natal. No dia 29 de dezembro, no âmbito de reuniões da Escola de Ásia e da Secretaria de Oréi, digamos assim, ela é presencial para o aniversário da Orquestra de Souros de Oréi, com, também, com a apresentação do Corso Árabeis e do Coral Infantil e do Coral Infantil de Oréi. E no dia 16 de dezembro, o Adéio de Oréi, às 21 horas, também, com o Coral Infantil e do Coral Infantil e do Coral Infantil de Oréi, e, portanto, sou-me confinado a participar dos presentes de futebol. Já, agora, o primeiro também é um pouquinho do Corso Árabeis para a semana, às 22h da feira, às 28h, que poderá ser muito grande, e o Coral Infantil, o Coral Infantil, o Coral Infantil, o Coral Infantil, e a parte da União de Música de Oréi, a apresentar a peça na Próx de Sabão, e são todos os presentes ao jeito de me preocupar com a história de 300. No final, se cantarem bem, então, pelos convidados para ir ali ao Salão Producional, o que é bom. Dois 부분ais para os estudantes na Próx de Sabão Coelho, que é bom. O Coral Infantil, que é com a história de 400. O Coral Infantil em Música de Orade, o Coral Infantil, que é a construção de 300 mil e vários, o Coral Infantil. Então, a nossa conversa, é muito fácil, Obrigada. 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 Obrigada.